Em relação aos pedidos desta ação civil pública, o Ministério Público, a fim de resguardar o interesse público até que a ação seja julgada ao final, requer de antemão que, a fim de tutela de urgência e de evidência, seja determinado que o município de Garanhuns deflagre um processo para a realização do concurso público, que é o processo inicial de levantamento de cargos, que inicialmente tem uma natureza interna e que culmina com a homologação do resultado do concurso e que isso não dure mais que 180 dias. Esse é o pedido do Ministério Público. Ademais, caso o Poder Judiciário conceda se eliminar e ela não se inicie o cumprimento nos 15 primeiros dias, o Ministério Público pede também que o município de Garanhuns seja proibido de realizar ou subsidiar quaisquer despesas com festas, bem como eventuais festejos no ano de 2023 e nos seguintes, que incluam contratação de artistas, serviços de buffet, locação de banheiros e outras estruturas análogas. O Ministério Público também requer a proibição de antemão para que haja novas contratações temporárias, que não observem as balizas trazidas pela decisão do Supremo Tribunal Federal. E por fim, que uma vez homologado o concurso, que se proceda as nomeações no prazo de seis meses, considerando a nulidade dos contratos que vai ser reconhecida. Então, o município vai deixar de ter essa despesa com esses contratos temporários nulos para abarcar a nova contratação dos servidores efetivos. E ao final, o Ministério Público pede, com providências finais, a ratificação dessa liminar.